Nos anos 80 haviam vários filmes legais baseados na imensa obra de Stephen King, eu acho que eu vi todos, incluindo as minisséries, mas em relação aos livros eu li poucos, alguns contos, o meu negócio mesmo eram os filmes. Eu não passei nem perto da série de livros A Torre Negra, de onde saiu o filme, logo eu não tinha a menor idéia do que esperar, eu acho que só tinha visto o primeiro trailer e estava bom demais. Ultimamente eu tenho fugido de trailer, eles têm entregado metade do filme e quase sempre as melhores partes estão nele. Pensa que A Torre Negra tem Idris Elba no elenco, no papel de um pistoleiro místico que vive em uma terra paralela e que caça um feiticeiro do mal chamado O Homem de Preto, interpretado pelo Matthew McConaughey. E tem também lá um moleque que eu nem tive vontade de procurar pelo nome dele. Nos primeiros minutos o filme constrói um universo místico que aponte entre o nosso planeta e outros mundos, enquanto O Homem de Preto passeia pelos mundos alternativos em busca de crianças com poderes ou problemas psíquicos, dependendo do ponto de vista. Depois que ele captura as crianças o lance é direcionar a energia gerada por elas para destruir A Torre Negra, o monumento que precisa existir para proteger a estabilidade entre todos os universos. Eis que um garoto na nossa terra passa a ter visões sobre A Torre e os outros personagens, sua família acha que ele está maluco e um povo do mal que usa máscara de humanos decide sequestrá-lo, ele foge, consegue ir para o mundo do pistoleiro e juntos eles partem em busca do Homem de Preto. Até nesse ponto estava tudo mais ou menos ok, nada muito surpreendente, mas havia uma linha de raciocínio que explicava para o público qual seria a base do enredo. Mas assim que o moleque entra num mundo paralelo tudo fica estranho. O enredo parece que fica girando em círculos, o visual dos outros mundos é estranho, os personagens surgem e desaparecem, não tem profundidade, não oferecem nada para que a gente se preocupe com eles. As cenas de ação são completamente quadradas, tudo é esquecível, ainda tem o lema do pistoleiro que é repetido, é repetido, é repetido, que em vez de gerar profundidade ou interesse começa a ficar chato. Tem hora que o personagem Homem de Preto parece que faz parte de um filme completamente diferente, parece que as coisas não tem ligação. Parece que tentaram enfiar muita história em um filme muito cutro e não deu liga, ficou sem consistência. E eu não acho que mais trinta minutos de filme tivesse resolvido muita coisa, principalmente porque o que mais falta é carisma. E o pior está longe de ser o original. O relacionamento entre o pistoleiro e o moleque lembra demais a dinâmica entre o Exterminador e o John Connor em Exterminador do Futuro 2. O máximo que o filme pode ter de legal são as referências aos trabalhos do Stephen King que estão espalhadas por todo o filme, como o carro de Christine, o pôster da Rita Hayworth de Um Sonho de Liberdade, o palhaço de A Coisa, o livro de A Louca Obsessão, O Cachorro Cujo. Se você é fã do Stephen King, ok, homenagem legal, ainda assim eu acho que é muito pouco para satisfazer esse fã. Mas se você é fã da série, será que você realmente vai ficar satisfeito com A Torre Negra? A impressão que eu tive foi de quando chegar ao final do filme esse fã vai se sentir bastante decepcionado, mais até do que quem não é fã. Era para ser a primeira parte de uma possível franquia, mas o resultado é pobre, sem graça, sem o menor poder de gerar qualquer interesse para o grande público querer ver uma continuação. A Torre Negra é desnecessário e esquecível, é tipo um Senhor dos Anéis dos Pobres com personagens de Matrix, dos pobres. Por que 2017 tem sido um ano tão duro com os blockbusters? Será que o público está cansado, sem dinheiro, ou ele aprendeu a diferenciar o ruim do muito ruim? Deixe a sua resposta nos comentários e não se esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos do Nerd Rabugento. Ah, eu vou fazer uns testes e vou colocar vídeos também às oito e meia. O último que eu coloquei neste horário teve mais visualizações do que os anteriores. E outra coisa, me mandem perguntas para eu responder nos próximos vídeos. Deixe um comentário com a hashtag Responde Rabugento para eu encontrar a pergunta e eu já devo responder nos próximos vídeos. Já era até para ter respondido alguma coisa neste vídeo. E assista os outros vídeos e compartilhe com todos os seus amigos, vamos fazer o canal crescer. Eu acho que é isso. Obrigado por assistir até aqui.